Melhores explicações que eu já vi na minha vida sobre Tesouro Direto com o Diego. Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Quais são as diferenças e como funcionam cada um desses títulos do Tesouro Direto? Eu tô hoje dentro do Tesouro Nacional em Brasília e eu vou te contar tudo sobre esse assunto. Fica ligado! Antes de começar essa conversa e te explicar título por título como funcionam os investimentos do Tesouro Nacional por meio do Tesouro Direto, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal do Yubi aqui no YouTube, o link pra se inscrever tá aqui embaixo e aproveita, compartilha com as outras pessoas pra todo mundo conhecer todos os investimentos do Tesouro Direto. Faz tudo isso agora e vem comigo pro vídeo! Voltei agora de novo pro Tesouro Nacional, tô dentro do prédio deles aqui em Brasília e o objetivo agora é conversar de novo com o Diego Link, ele é gerente de projetos do Tesouro Direto e ele vai fazer uma coisa que poucas pessoas nesse Brasil já conseguiram fazer, que é explicar cada um dos títulos do Tesouro Nacional disponíveis no Tesouro Direto. Quais são os títulos que existem de forma geral? Bom, os três grandes grupos de títulos do Tesouro Direto são o Tesouro Prefixado, que é aquele título que já te dá uma rentabilidade nominal prefixada durante todo o período que você vai ficar com o título, tem os títulos indexados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central e tem os títulos atrelados ao índice de preço, que no nosso caso é o IPCA, que é a inflação. Então vamos lá, Diego, explicando cada um dos títulos, como eles funcionam. Tesouro Prefixado. No Prefixado, no momento que você faz seu investimento, você entra lá na tabela de preços e taxas do Tesouro Direto, você olha aquela taxa que te mostra a rentabilidade anual e aconteça o que acontecer, aquela vai ser sua rentabilidade anual até o final do investimento. Pode o Banco Central alterar a taxa Selic, pode subir, cair a inflação, seu rendimento. O seu rendimento é aquele. Vai ser aquele contratado no momento do investimento. Desde que você mantenha o título até o vencimento, certo? Exato, desde que você mantenha o título até o vencimento. Para quem que é indicado um Prefixado, na sua opinião? Eu acho que muito importante quando você investe em um título público é você casar o seu objetivo, a data de vencimento daquele título. Como mais do que até a característica do título em si, você casar o seu objetivo, o seu sonho, o que você quer fazer com aquele dinheiro com o vencimento do título é muito importante. Então se você acredita que você quer realizar esse seu objetivo ou usar esse dinheiro na data de vencimento mais curta ali de um Prefixado, é interessante você investir nele. ele é mais arriscado porque no momento em que você trava uma taxa, você contrata aquela taxa por um certo período de tempo, você fica exposto a outras variáveis. Por exemplo, independentemente da inflação subir, a sua taxa continua sendo aquela. Independentemente da taxa de juros Selic subir, sua taxa continua sendo aquela contratada. Então ele é mais arriscado porque você não fica protegido dos efeitos da inflação, principalmente. Quando a gente fala que ele é mais arriscado que os outros títulos, não é arriscado no sentido de que você não vai receber o seu dinheiro. Claro, com certeza. Só para deixar isso bem claro. Se eu for e fizer investimento hoje, nesse Tesouro Prefixado 2025, e aí no ano de 2022, por exemplo, uma situação hipotética, a inflação subir para 11%, esse Prefixado vai estar abaixo da inflação. Então quando a gente fala que o Prefixado é mais arriscado, é esse o risco. É esse o risco. É o risco de você ter o que a gente chama de rentabilidade real negativa. Segundo o que você mencionou, Tesouro Selic. Tesouro Selic é um dos queridinhos das pessoas, né? Todas as pessoas que eu converso, que nunca investiram no Tesouro Direto, que ainda estão se sentindo um pouco inseguras de investir no Tesouro Direto por causa dessa questão de ter que carregar o título até o vencimento para garantir a rentabilidade, eu recomendo na verdade o Tesouro Selic, porque no Tesouro Selic, apesar de quando você entrar na tabela de preços e taxas, ele ter uma data de vencimento, ele não está sujeito àquela variação de taxas, da taxa que você receber em caso de venda antecipada, de resgate antecipada do seu vencimento. Como ele sempre acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, qualquer momento que você desejar encerrar esse investimento, mesmo antes, mesmo muito antes da data de vencimento do título, você vai ter a rentabilidade que você contratou, porque a rentabilidade ela é variável, ela varia com a taxa Selic, diferentemente dos outros títulos, ele te proporciona essa possibilidade de resgatar o seu investimento a qualquer momento sem perder o dinheiro. Antes de entrar no Tesouro Nacional, também não conhecia o Tesouro Direto antes de trabalhar aqui, e a minha primeira dúvida foi essa, mas será que eu sei o prazo que eu quero investir, será que eu sei qual é o meu objetivo, aí o que foi a primeira coisa que as pessoas me falaram? Não, você não sabe no que você quer investir, para que você quer investir, você não sabe o prazo que você quer investir, investe no Tesouro Selic que você está tranquilo, depois você mudar de ideia, depois você definir um novo objetivo, de repente você quer usar isso só para uma necessidade eventual, você não vai perder a rentabilidade contratada, você pode resgatar antecipado, não tem problema nenhum. Então é um ótimo investimento para quem quer começar no Tesouro Direto. Muita gente usa o Tesouro Selic também como uma reserva de emergência. Isso que eu ia mencionar. As pessoas fazem, pessoas que gostam, é importante você sempre ter uma reserva de emergência para situações inesperadas da vida. Que acontecem, né? Que acontecem, infelizmente. Às vezes você precisa de esse dinheiro rápido, então o Tesouro Selic está lá, tem uma rentabilidade boa, seu dinheiro vai estar rendendo e ao mesmo tempo você vai ter a oportunidade de resgatá-lo a qualquer momento sem maiores preocupações. E agora o Tesouro IPCA. Como que funciona o IPCA e para quem que é indicado na sua opinião? Os títulos do Tesouro IPCA funcionam assim. Ele te mostra lá na tabela de preços e taxas uma pequena taxa prefixada que ele vai te pagar e além disso ele te paga como rentabilidade a variação do IPCA. No caso do Tesouro IPCA, você recebe o valor da taxa prefixada mostrada na tabela mais a variação do IPCA. Isso significa que a taxa prefixada representa quanto você ficará acima da inflação. Então o Tesouro IPCA, o grande diferencial dele, a grande característica é que você vai estar sempre acima da inflação e além de estar acima da inflação porque ele rende a variação do IPCA, você ainda tem uma taxa adicional, que é essa taxa prefixada. Exato, essa taxa prefixada é exatamente o que você vai ficar acima da inflação. Exato. Ele é o investimento indicado para a pessoa que quer se proteger da inflação. Geralmente os títulos do IPCA, eles até têm vencimentos mais longos. A gente fala muito de pessoas que têm como objetivo uma aposentadoria, juntar dinheiro para o filho fazer a faculdade futuramente. São investimentos de prazo mais longo. Além desses títulos, a gente passou pelos grandes grupos, como você mencionou, prefixados, Selic e IPCA, inflação. Só que alguns desses grupos possuem uma subcategoria, que é com ou sem cupons ou com ou sem juros semestrais. O que muda isso para o investidor? Para o investidor é que os títulos com juros semestrais, que a gente chama de títulos com cupons, eles pagam a rentabilidade que você teria acumulado, que você iria receber só lá no final do investimento, ele te paga essa rentabilidade semestralmente. Então você tem um fluxo de dinheiro entrando na sua conta de seis em seis meses. Você consegue ter um fluxo de dinheiro entrando na sua conta quase que contínuo. Então ele é indicado mais ou menos como se fosse uma espécie de aluguel. Em vez de você alugar um imóvel, você faz um investimento no Tesouro Direto com juros semestrais e você vai receber esse dinheiro semestralmente. Algumas pessoas perguntam sobre títulos do Tesouro com juros mensais. O único que existe é o cupom semestral, certo? O único que existe é o cupom semestral. Como os títulos do Tesouro pagam cupons em datas diferentes, você consegue fazer arranjos com diferentes tipos de títulos com juros semestrais para diminuir esse tempo. Então você pode entrar lá no site do Tesouro Nacional e lá você vai conseguir enxergar em quais meses cada título com juros semestrais paga os cupons. Eu vou dar um exemplo aqui com dois e três títulos. Por exemplo, você vai lá e faz um investimento no Tesouro IPCA mais 2050 com juros semestrais. Esse título paga os seus juros semestrais, os cupons, em fevereiro e agosto. Independentemente da data que eu investir. Independentemente da data. Se eu investir em fevereiro, março, abril, maio, junho, sempre vai pagar em fevereiro e agosto. Exato. Aí você pensa, mas só em fevereiro e agosto que eu vou receber esses juros semestrais. É um espaço muito longo. Aí você olha na mesma informação lá dentro do site e você vê que o título do Tesouro IPCA a mais 2035 com juros semestrais, paga os juros semestrais, os cupons, em maio e novembro. Então você já vai ter um fluxo de recebimento de juros semestrais em fevereiro, maio, agosto e novembro. Já é bem melhor. Já é bem melhor do que semestralmente. Tá. E adicionalmente você pode comprar um título prefixado com juros semestrais. E esse título do Tesouro prefixado com juros semestrais, ele paga os seus juros em janeiro e julho. Então nesse caso, se você fizesse uma combinação desses três títulos com juros semestrais, você receberia seus juros, seus cupons, na sua conta, que é a remuneração pelo seu investimento, em janeiro, fevereiro, maio, julho, agosto e novembro. Fechou quase o ano inteiro. Quase o ano inteiro. Que também existe juros semestral no Tesouro IPCA e no Tesouro prefixado. Exato. No Tesouro Selic não. No Tesouro Selic não. Legal. Só no prefixado no IPCA. Aquele juros, se você recebê-lo, seu investimento continua no montante inicial que você investiu. Então a rentabilidade vai ser sobre o montante inicial. Se você opta por um investimento sem juros semestrais, esses juros semestrais acumulam e o próximo rendimento vai ser sobre o montante inicial investido mais os juros que você recebeu. Um possível ponto negativo dos títulos com juros semestral é justamente esse, que no título sem juros semestral, a força, entre aspas, dos juros compostos é maior. Porque você está cada vez acumulando mais e o juros sobre o que você acumulou também é maior. O juro é o mesmo, na verdade, mas o montante sobre o qual incidem os juros é maior. Então o seu rendimento, não a rentabilidade, o rendimento também é maior. Isso não acontece no Tesouro com juros semestrais. E um outro ponto que eu mencionaria é a questão do imposto de renda, né? Porque quando você investe num título sem juros semestrais, principalmente nesses vencimentos mais alongados, a sua alíquota do imposto de renda vai ser sempre menor, na tabela regressiva, que é de 15% sobre o rendimento, desde que você não resgate antecipadamente. Nos primeiros juros semestrais recebidos, a alíquota do imposto de renda vai ser maior e ela vai diminuindo ao longo do tempo. A minha última dúvida é a seguinte, resgate antecipado. Todos os títulos do Tesouro Direto, eles possuem liquidez diária, ou seja, você pode, quando quiser, pedir, entre aspas, para o Tesouro Nacional recomprar os seus títulos. Qual que é a diferença entre os títulos no caso do resgate antecipado? As taxas dos títulos do Tesouro Prefixado e dos atrelados ao IPCA variam todos os dias. Conforme essa variação de taxa, o preço dos títulos pode aumentar ou diminuir. Isso vai, em caso de resgate antecipado, vai alterar a remuneração que você contratou inicialmente. No caso de você levar esses títulos até o vencimento, não. Agora, em caso de resgate antecipado, que é possível realmente em todos os títulos, você tem que fazer como se fosse uma espécie de cálculo para ver se o preço do seu título compensa, vai te dar uma rentabilidade maior ou menor do que a contratada. No próprio extrato que você tem no Tesouro Direto, no aplicativo, no portal, você consegue acompanhar a curva teórica que a gente chama de rentabilidade, que é a curva que você vai ter de rendimento caso carregue o título até o vencimento, e a marcação a mercado, que é essa variação de taxas e preços que acontecem todos os dias. Lá você consegue enxergar duas linhas de duas cores. Se a marcação a mercado está acima da linha teórica e você eventualmente precisa resgatar esse título antecipadamente, está ok. A sua rentabilidade que você vai receber é até maior do que a contratada. Agora, se essa linha está abaixo da linha teórica, não é uma boa hora para você fazer um resgate antecipado, porque você vai receber uma rentabilidade menor do que você receberia se você levasse o título até o vencimento. Ao fazer um investimento e ao casá-lo com uma data de mais ou menos aproximada de quando você quer realizar seu sonho ou alcançar seu objetivo, teoricamente você já está contratando uma taxa que você acha adequada para atingir aquele objetivo, certo? Mas por um motivo, por uma variação da economia, variação das taxas, de repente as taxas diminuem e você percebe que você está tendo um rendimento muito maior do que você esperava. E às vezes pode alcançar esse sonho e atingir o montante que você imaginava atingir até antes daquele prazo de vencimento que você tinha definido inicialmente. Caso contrário, se as taxas variarem de uma forma que não permita você fazer esse resgate antecipado de uma forma vantajosa, você simplesmente espera até o vencimento, que já era o que você tinha contratado e vai ter aquela rentabilidade, aquele montante esperado garantido. Melhores explicações que eu já vi na minha vida sobre Tesouro Direto com o Diego. Diego, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pela oportunidade. Foi muito legal ouvir de você sobre quem é o Tesouro Direto, quem é o Tesouro Nacional e como funcionam cada um dos títulos. E espero que a gente possa se encontrar em breve de novo. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu.